Com um ferimento na região dos olhos, a menina foi socorrida para a UPA pediátrica de Anápolis. Daqui, ela foi encaminhada ao hospital municipal. Segundo a unidade de saúde, a criança de 7 anos deu entrada com um ferimento na pálpebra, causado por estilhaços de um disparo de espingarda. Diante da ocorrência, o conselho tutelar foi acionado pelos médicos para acompanhar o caso. Quando eu cheguei na casa da família, elas já estavam em casa, né? A mãezinha com três crianças, uma de um ano, uma de quatro e uma de sete anos, que foi no caso a vítima. E elas estavam assim, a mãezinha bem assim abalada, com muito medo da nossa presença, que ao contrário do que as pessoas pensam, nós estamos aqui para ajudar essas crianças. O acidente aconteceu na casa da família na região norte de Anápolis. As crianças teriam relatado à conselheira tutelar que a mãe estava mudando a cama de posição no quarto. Embaixo do móvel tinha a espingarda. Como a mãe segurava no colo a filha mais nova de um ano, pediu para a mais velha, a de sete anos, pegar a arma. Nesse momento, a bebê acabou empurrando a espingarda com a mão. Por estar municiada, aconteceu disparo. Os estilhaços atingiram a região dos olhos da menina de sete anos. São vários problemas que nós constatamos ali. Primeiro, uma espingarda embaixo da cama com três crianças pequenas dentro de casa. Segundo, eu não sei se eles têm posse, não tendo, é crime. A gente percebe que aquela mãezinha não tem muita orientação, que ela não tem muita sabedoria em relação, talvez assim, por falta de informação mesmo. Segundo a conselheira, a família é humilde. O pai trabalhava na hora do acidente e a mãe estava com as três crianças em casa. As filhas contaram ainda que o casal tem histórico de brigas frequentes, mas não há registro de violência doméstica ou maus tratos. O caso está sendo investigado pela polícia e sendo acompanhado pelo conselho tutelar. Fizemos essas visitas com frequência, marcamos os psicólogos. Começa-se daí um tratamento. E como eu falo assim, ele é a longo prazo. Nós ficamos nesse caso e não tem data para terminar. A partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós passamos a cuidar de toda a família.